Mais uma vez os moradores do Jardim Universal em Sarandí reclamam das condições da avenida principal do bairro. Eles não aguentam mais. Agora com a chuva intensa, eles estão com um verdadeiro rio na porta de casa. Vamos ver. Você não fez uma coisa dessa comigo? Com a água quase no joelho, a Luzia não está no meio de um rio não. Ela está na avenida Feliciano Turquino no Jardim Universal em Sarandí. Com as fortes chuvas dos últimos dias, passar pelo local se tornou uma aventura perigosa. O problema é que quando chove, ninguém passa na rua. E o prefeito nem está vendo isso aí, nem como daqui, nem como lá no Bom Passor. Não passa carro nenhum. Ele está falando de fazer assalto, até hoje não faz assalto. Só está prometendo. Esse dia nunca chega o assalto. Os moradores do local que estão cansados de viverem nessas condições, também já não aguentam mais tantas promessas. A nossa situação aqui é precária, né? A nossa situação aqui é muito difícil. Primeiro porque todas as vezes que chove é difícil até para a gente chegar de carro em casa, né? Mesmo que esteja o paralepípedo, mas está difícil. Na época da eleição, aí nas nossas portas aparece um monte de vereador, prefeito, que são candidatos para comer bolinho, para tomar um cafezinho, né? Mas quando numa situação dessa não aparece ninguém. Aí estão todo mundo, né? Mora uns, né? Diz que vai resolver o problema, mas já faz 16 anos e até agora nada. Não, mas vai resolver. Vai resolver. Até porque é um ano importante esse. Atenção, Leonardo. Qual é a outra região de Salandir que ligaram reclamando? A Avenida Maringá também está com um problema. Qual é o problema lá, Leonardo? Qual que é a reclamação? Muito buraco, né? E por conta da chuva tende a aumentar. Isso na Avenida Maringá. Os comerciantes da Avenida Maringá em Salandir que ligaram aí. Atenção. O Departamento de Obras da Prefeitura aí dando uma cessada nas chuvas. Dê uma olhada aí na Avenida Maringá, no Universal. Estão reclamando também que tem várias panelas na Avenida Morangueira aqui em Maringá. Tá? Então tem outros estragos aí que nós vamos mostrar ainda no Balanço Geral sobre outras cidades, outras regiões. A Thaís Santana fez uma correria aí na região hoje pela manhã e nós vamos mostrar para você os estragos da chuva. Agora, que estão reclamando da Avenida Morangueira aqui em Maringá? Estão. Tá? Várias panelas lá e motorista caindo e bravo. Bravo e com razão.